No vídeo de hoje, eu e o Trevinho descobrimos uma maneira de todo mundo conseguir comer mais de uma fruta de One Piece, galera. Isso foi simplesmente genial e tudo isso graças a vocês. Então se você deixar o like em 3 segundos e comentar as duas palavras One Piece, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vamos no fim do like, valeu, amigo. 3 e 2 e 1 super 1. Conseguiram, galera? Se esse vídeo aqui chegar em 4 mil likes, Trevinho, vamos comer todas as frutas do jogo? Nossa, só pra zoar, né, Fim? Só pra trolar, galera? Se esse vídeo aqui chegar em 4 mil likes, a gente vai comer todas as frutas do jogo, tá bom? Mas, ó, isso é um segredo da Marinha, beleza? Então, galera, agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito que atreveu. Que divertido! Cada dia que passa aqui dentro do servidor de One Piece, eu sinto que a guerra está se aproximando. Eu tenho certeza que daqui a um tempo, os piratas vão tentar invadir a nossa base pra resgatar o capitão deles. Porque pra quem não viu no último episódio, nós da Marinha fizemos uma emboscada e capturamos ele. E se eu não me engano, o Trevinho, ele tava meio que de guarda. Trevinho! Trevinho? Ai, 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 não aguento mais, fica aqui. Trevinho, tudo bem? Falou que a gente ia revisar, não ia? Mas eu fiquei um tempo aqui também. O quê? Tempo, entre aspas, né? Eu fiquei, eu fiquei de madrugada igual você, mas eu fiquei. Tá, Trevinho, me conta, mano, me atualiza, aconteceu alguma coisa, ele chegou a entrar no servidor, o que aconteceu, mano? Na hora que ele entrou. O quê? Na hora que ele entrou, ele me ofereceu uma patente alta nos piratas e eu não aceitei. Pera, o que ele falou exatamente pra você? Ia me dar fruta, ia me dar espadas, ia me dar armaduras, me oferecer um monte de maçã dourada, não sei o que lá, esmeraldas. E você não fez nada, né? Pelo amor, né? Não, 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 né? Eu ia ser o marinheiro deles, não sei o que lá, e acabou que eu não aceitei nenhuma vez. Ah, tá, que susto, mano, tá? Então pode-se dizer que ele tá tentando meio que comprar a liberdade dele, tá ligado, mano? Só que, mano, pra ele sair daqui, mano, eu já falei, Trevinho, que é ou ele criando o personagem do zero e fazendo um marinheiro, ou ele vai meio que ficar ali dentro pra sempre, tá ligado, mano? E, mano, você chegou a ver se ele tava com o livrinho verde? Eu não cheguei a ver porque ele, sabe, ele ficava muito escondido lá dentro, ó. Ah, tá, tá. Tá, então se eles tão tentando meio que comprar a gente, a gente tem que ficar muito ligeiro, Trevinho. Porque, mano, em você eu confio 100%, mas vai saber se os caras não podem ser meio que vendidos, tá ligado, mano? E tem gente que, às vezes, né, é vendido fácil, né? Trevinho, todo mundo tem um preço. Todo mundo tem um preço, Trevinho, mano. E também, mano, a gente construiu a base e, basicamente, os caras foram seguidos, mano. A gente tava há muito tempo não sendo seguido, com uma da maior cautela do mundo. E os caras, em um minuto, conseguiam mostrar onde era a base, tá? Eu vou acabar com eles, né? Mas, Trevinho, hoje eu tenho um plano, velho. Comentaram no meu último vídeo, meu penúltimo vídeo, mano. Antes da gente prender o Alexei, salve. Que, mano, talvez existe um bug aqui dentro do Mine, Mine no Mi, mano. Um bug? E você tá com esse item que pode fazer esse bug nesse momento. Pera, minha espada? Não é só espada. Ah, tá, porque a espada também dá pra fazer bug, mas... Ah, pera, o Totem da Imortalidade? Ah, eu acho que você é malé, Felipe. Ah, Trevinho, mano. O Totem da Imortalidade te garante uma segunda vida, certo? Sim. E quando você come duas Devil Fruits, você acontece o quê? Você morre. E se você comer outra Devil Fruit, como o Totem da Imortalidade, será que a gente ganha os poderes? Nossa, a gente tem que testar isso, Fim. Bom, a gente vai testar isso, rapaziada. E se der certo, a gente vai tá bugando o mod. E vamos ter várias Devil Fruits. Então agora, Trevor, a gente tem que meio que decidir qual fruta a gente vai querer combinar, tá ligado? Porque eu já fiz um teste em um mundo privado e funcionou, tá? Só que, mano, ó, eu tô em dúvida entre duas, pra falar a verdade, mano. Qual? A minha fruta atual é a Mago Mago, a fruta da lava. Ela já vai ser a minha fruta ofensilha, pra dar dano. E eu preciso de duas frutas meio que suporte. Eu tava pensando em comer a Suki Suki, a fruta de ficar invisível, tá ligado, mano? E talvez a Beta Beta, pra eu ficar meio que imortal, Trevinho. E você, mano? Mano, a Gomo, eu sei que tem gente que usa, né? Então eu não posso... É, então não podemos comer uma Gomo. Mas tem uma fruta legal. Tipo, além da Noronoro, tem a do sabão, que dá pra deixar os caras tunados, treados, enfim. Ah, pode crer. E a mini-mini, que eu posso, às vezes, ficar em miniatura. E a minha hitbox vai ser pequenininha, enfim. Não, pera. Gente, porque vocês não estão ligados, mas o Trevinho, ele tem basicamente um golpe aqui na série, que, mano, se não for hitkill, é quase, tá ligado, mano? E, mano, imagina ele pequenininho, tirando o ar de geral. Nossa, mano, vai ser muito roubado, mano. Tá, mas antes da gente comer Trevinho e ficar meio que afobadão e tudo mais, que tal a gente abrir um mundo single player, testar, ver se vai dar certo, aí a gente testa pra se ficar forte, e aí a gente faz isso dentro do servidor, mano? É, boa ideia, enfim. Bom, ninguém falou que não podia bugar o mod, né? Se não valer, galera, a gente tira na batalha final, beleza? Mas se ninguém falar nada, eu e o Trevinho vamos estar com mais de uma fruta, tá ligado, mano? Relaxa. É porque a gente foi meio que abençoado, tá ligado? A gente é a família D, galera. E por isso que recebemos o poder de comer várias Devil Fruits de uma vez. É isso mesmo, confia, gente. Já tamo aqui, galera, em um mundo single player, meio do Trevinho, a gente acabou de criar esse mundo. E agora chegou a hora de testar. E tem um pila já aqui, sai, mano. Qual foi, mano? Tá, eu vou criar meu personagem então, tá, Trevinho? Mano, ó. Vou criar aqui marinheiro. Vou criar aqui humano. E vou criar aqui brawler. Exatamente como tô lá na série, beleza? E agora... Não, eu queria ser o pirata antes, Trevinho, porque eu vou precisar testar. Agora eu vou colocar, eu, Almirante de Frota. Vou me colocar Dorique. Dorique no máximo. Pronto. Agora eu preciso realar a minha vida, mas eu vou comer essa carninha aqui. E agora é hora de testar, Trevinho. Lá na série, eu comi primeiro a Mago Mago Nomi, certo? Sim. Então, mano, vamos mandar pra dentro a Mago Mago Nomi. Beleza, mano. Agora, em teoria, Trevinho, se eu colocar o Totem da Imortalidade na minha segunda mão e tentar comer a Suksuki, será que eu vou ganhar os poderes? Mano. Mas ele perde esse vídeo aí, mano. Meu Deus, ele acha... Mano, calma. Calma. Cara chato, velho. Nossa Senhora. Tá, agora é hora de testar, Trevinho. Lembrando, galera, que se não poder fazer isso na série, tipo, se alguém falar que não pode, a gente, tipo, tira depois. É. Ninguém mora na galho, que moedinha. Então, preparado, Trevinho? Preparado, Fim. Vai, vai, vai. 3, 2, 1... Tá. Não morri. Não morri. Mano. Não morri. E sabe o que é pior? Fiquei envenenado, Trevinho, tá? Não morri. Só ficou envenenado? Mano. Eu tô com os poderes. Eu tô com os poderes, tá? Você tá com os poderes nas duas? Eu tô com os poderes nas duas. Nossa. Nossa, isso é muito atrol. Isso é muito atrol, mano. Pera, então eu despei a minha gasa aqui, mano. Mano, isso é muito atrol, rapaziada, mano. Meu Deus. Vou ficar no game modo zero mesmo, Trevinho. Ó, game modo zero. Mano, isso é muito roubado, Trevinho. Pera, será que se eu comesse a terceira fruta, eu ganharia o poder de três frutas daí? Mano, vamos testar daqui a pouco? Mano, isso seria muito quebrado. Cara do céu. Ó, eu vou comer a mini-mini, hein, Fim. Tá, com a mini-tube, vai. Vamos ver. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Você ia comer o meu gaso? Você ia comer o meu gaso? Já. Aí, aí, aí. Ah, 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 ah. Não morreu. Mano, ó, eu tô voando. E pera, você consegue voar pequenininho? Pera, deixa eu ver. Ah, eu tenho o poder pequenininho, Fim. E você voa? Meu Deus. E você consegue tirar o ar? Ah, não. Deixa eu ver, deixa eu... Mano, você tira o ar. Pera. Mentira. Tira, meu Deus. Meu Deus, sai, sai. Esse poder é muito roubado, Trevor, mano. Pera, 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 pera. Meu Deus. O Ninho, obrigado, né, Vem, que você solta muita partícula com a gaso, sabia? Pena que eu não consigo ficar nessa forma, né? Nossa, imagina essa forma aí de monstro de gaso-gaso, mano, pequenininho, mano. Seria muito apê. Tá, agora eu vou testar, mano, com a beta-beta, Trevinho. Se eu conseguir agora, mano, comer a minha terceira fruta, Eu vou fazer uma coisa nunca vista no molde de One Piece, mano. Você vai ficar imortal? Mano, eu vou tentar. Meu Deus. Vai preparado, ué, então... 3, 2, 1 e... Tá! Acho que eu volto. Cara. Deu certo? Não. Ah, não, não, não. Trevor, olha isso. Pega isso. Ah, mas tem... Ah, mas você fica visível. Cara, eu acho que não seria uma boa combinar as duas, tá? Mano, eu vou pegar a pterodátil. Eu vou testar com a pterodátil, mano. É, eu vou ter que fazer uma outra combinação depois, rapaziada. Não, mano, isso é muito quebrado, Trevor, isso é muito quebrado. Oi. Mas sabe qual o maior problema do meu do gás, o Finho? É que quando eu uso o poder do gás, eu paro de voar, né? Aham. E se esse pterodátil não perde o voo? Deixa eu ver. Use aí, use aí. Ah, eu perco o voo também, af? É, sabe por quê? É que você tá tirando o ar, mano. Não tem onde você voar no ar. É verdade, faz sentido. Mano, eu não sei agora, galera, o que que eu vou comer, mano. Porque eu queria meio que ficar resistente com isso daqui e ficar invisível. Só que, af, não dá. Vamos me ver. É, cadai é muito também se você fica com essa aura, mano. É, eu queria ficar meio que imortal. Trevor, usa isso daqui no negócio de tirar o ar perto de mim. Tá, deixa eu ver. Deixa eu tirar muita vida. Falta seis segundos, calma. Tá, tá, relaxa. E vai. É, mesma coisa, mano. É, é, mas esse poder aí não importa. Pode estar com a proteção que tiver, tá, né? Mano, a gasa é muito apê, Trevor, qual for. Nossa, eu já deu muita sorte. Se esse poder cair na mão de um pirata, a gente tava morto, basicamente. É, por isso mesmo que eu pensei. Não sabia que nem a zoeira foi nisso que eu pensei, enfim. É, mas já deu muita sorte, tá ligado, né? É, eu falei assim, deixa eu botar. Aí eu acabei pegando a própria fruta que eu peguei. Tá, galera. Vamos voltar agora lá pro servidor. Porque agora chega a hora que eu e o Trevor vão mostrar que pensar muito bem qual fruta a gente vai comer. Agora, Trevinho, é a hora de decidir, meu amigo, mano. Meu Deus, mano. Qual você vai comer, mano? Ah, Ito. Não, Ito não. Mano, já que eu não vou comer a Beta Beta, por que você não come? Pra ficar meio que imortal, tu disse? É, mano. Já que eu não vou comer, eu come você. Cara, o problema é que eu tenho que ter muita mobilidade, mano. E a Beta tira essa mobilidade, Trevinho. Ai, tá. Entendi. Mas não ficaria imortal? Ficaria, ficaria. Não vale a pena, tu acha? Então, eu não sei se com o voo ela vai ficar veloz ainda, Trevinho. Mano, complicado que pegaram quase todas as nossas frutas. A gente vai ter que ir atrás de baú, Spata. Nem lá no One Piece tem, né, o fim. É, mas tá de boa. Relaxa, tá suave. Tá, mano. Eu vou comer, então, galera, uma suque. Tem a Buda, só que a Buda é muito grande, né, mano? Só que a Buda, Trevinho, já estão usando a Buda, mano. Já? O Kevin, do nosso time, tá com a Buda, mano. Sério? Mas você pode usar a Dom também, a da música? Nossa, essa é a trollagem, hein? Mano, eu tava pensando em comer a Opie também, tá? A Opie? Mas a Opie é difícil de usar, né? Você é o problema da Dom, Finho? O quê? Porque eu acho que ela não quebra a defesa. Será que ela quebra a defesa? Não sei, Trevinho. Eu preciso de uma mobilidade, mano. Qual fruta tem mobilidade, mano? A Gravity, mano, tem mobilidade, hein? Só que já estamos com ela também, Trevinho. Nossa, mano. Mano, pera, eu vou lá no... Aí tu tem, eu vou lá, mas é igualzinho o Guepo. É, daí não compensa. Mano, acho que eu vou lá na base dos caras, Trevinho, pra dar uma olhada, mano. Calma, deixa eu dar uma olhada, que eles têm mais fruta, mano. Tem a Bomo também, mano, que eu poderia comer, mas... Ah, tem a Zoan, Zofinho, que tem mobilidade, Zofinho. Mas qual, Zoan? A Pterodacto voa. Hum. Ela voa pra caramba, bem rápido, muito rápido, na verdade, tá ligado? Mano, aquilo, aquilo seria meio troll, né? A Leopard também, mano. É a Leopard. Mano, não, pode, pode, rápido, quer dizer. Cara, uma delas vai ser a Suke, galera. Não tem discussão, vão ficar invisíveis, tá ligado? E tem a do Asholot também. Você acha ela troll, sabia? É muito troll. Tá, mano, vamos fazer o seguinte, Trevinho. Vamos ir atrás de baú, mano, porque a gente não tá tendo fruta, porque não sei quem, mas passaram a mão em todas as nossas frutas. Aí a gente vai decidindo, mano. Nossa, a Biotia ia pegar uma Suke e pegar... Qual que você falou que você quer? A Mini Mini também, mano? Ai, a Mini, a... Eu queria ver se a Dom quebra a defesa. Mas a Dom... A gente pode testar daqui a pouco também, tá ligado, mano? Os caras tem o Amer aqui, mas a Amer a gente já tem, já tem... Mano, eles tem uma Suke no baú. O que você acha? Será que eu passo a mão? Deixa eu ver. Será que eu passo a mão? Tem uma Suke, cara. Vamos tentar, ó. Se a gente não conseguir nos baúes dourados, a gente passa a mão. E ainda usamos o gol. Gol de TD de Mush. Não, mentira, não vou dar, não. Tá, pode ser, então. Vamos lá, mano. Trevinho, mano, você tem um pouco de esmeralda aí? Esmeralda, mano? Vou falar pra você que eu tenho até que um pouquinho, hein? Mano, então lança um pouquinho aí, por favor. Vou te lançar dois peques. Caraca, você tá abonado ainda de esmeralda, viu? Será que eu tô, mano? Eu tinha que comprar aqueles poneglyphes. Nem me fala, né, filho? Nossa, nem me fala. Trevinho, a primeira coisa que eu quero comprar, mano, que eu quero testar, é esse Pillager Palace Foundation Block, mano. A gente vai... Como é que é? Pillager Palace Foundation Block. O que é isso? Mas não sei. Me falaram que isso é bom, a gente vai testar daqui a pouco, mano. E aqui tem a caixinha de ouro, que dá pra comprar oito, mano. Agora, você tem ouro aí? Ouro? Será que lá na base... Ah, tem onze chave comigo, Alfinho. Ah, então não sei. Vou abrir esses baúzinhos aqui. Cadê? Alfinho. Oi. Lembra que eu fiquei AFK com o Alexei, né? Foi? Eu fiquei AFK no Alexei de noite, né? Ficou, hã? Olha só. Pera! Você tá de Aluminante de Frota? Sim! Caraca, GG. Esse é o segundo Aluminante de Frota, então, Trevinho. Nice, velho. Tá, vamos lá, mano. Abre. Hi-hi-hi, Trevinho. Vai segurando aí, ó. Hi-hi-hi. Nice. Gaso, gaso. Opa, qualquer coisa, né? Ó, mera, mera. Ai, velho. Ito, ito. Talvez seja a minha fruta, tá? O jogo vai fora umas coisinhas. Doku, Doku. Essas daqui já estão usando no time deles, Trevinho. Goro, Goro. Ai, cara. A Doku vai fora então, né? Porque não dá, né? Ó, a do Kit talvez seja boa, dê pra usar. E a Yuki, Yuki talvez dê pra usar também, velho. Cara, que azar, Trevinho, mano. Ai! Que susto, mano. Ops. E agora, mano, eu vou testar esse pela G-Block. Eu não sei o que isso faz, não, mano. Só que falaram que o Alexei tá usando isso muito, Trevinho, não. Eu acho que eu sei que faz. Será que faz aquela construção de dourada lá, gigantesca? É, faz. É, faz. Nossa, galera. Foi tão difícil chegar aqui em cima. Tive que dar vários guepos até aqui em cima. Mentira. Mentira. Como que entra aqui? Aqui, ó. Eita. Olha o que tem ali dentro. Tá. Por que isso é tão forte? Não é que é forte, Ofinho. É que faz base rápido, Trevinho. Ah, mas será que tem algum loot? Alguma coisa em específico aqui dentro? Ah, às vezes eu acho que pode ter esmeralda, talvez, Trevinho. Tô molhando. Ah, eu com medo de furar e o cara metendo lava em tudo. Ah, tem massa dourada encantada, Trevinho. Sério? Ah, então... Então é como se a gente estivesse comprando uma maçã dourada aqui. Olha isso que eu quero pegar aqui! O boi, eu vou pegar aqui! Quem? O boi, eu. Sério? Ofinho, é como se a gente estivesse comprando a maçã dourada por um ouro, né? Uma esmeralda. Uma esmeralda. Caraca, tá... Trevinho, você é um gênio, tá? Então por isso que os caras tão usando isso, mano. E tem uns livros também, tá? Tem uns livros de encantamento muito roubados, Trevinho. Opa, então eu vou pegar, mano. Deixa eu ir pra baixo, pra ver se tem alguma coisa a mais. Power 5, multishot, respiração 1, respiração 2. Nossa, speed haste, mano! Caraca! Ofinho, eu peguei speed 4 aqui, Ofinho. Mano, então vai pegando tudo, mano. Que massa que tá aqui. Oi? Ofinho, acabamos de recuperar os dinheiros aqui. Veio 32 esmeralda aqui. Caraca! Olha aquela lá, eu posso começar a ver de... Não vou brincar. Velocidade 4 e pressa 4. Vou levar também, tá maluco? Força 5, meu Deus. Respiração 2, tá? Vou levar também, vai que é útil, né? Mano, isso vai ser GG, Trevinho, tá? Rajada. Respiração 1, mano. Vai ter muita coisa pra levar, Trevinho. Qual foi? Impacto. Impacto é o quê? Mano, acho que é tudo pra ecoflash, eu acho. Então eu não vou levar, não, que é meio inútil. Cara, mas isso vai ser muito GG, velho. Eu vou lá pra baixo pra ver o que mais tem. O cara tá furando tudo aí. Acho que acabou, acabou? Acabou. Tá, vai lá pra cima então, Trevinho, que eu vou colocar outra no chubiste. Nossa, galera. Demorei tanto pra subir. Nossa, o senhor, tô tentando. Qual foi, Trevinho? Eu demorei, mano. Ai, coloquei dois aqui. Qual foi, Trevinho? Eu demorei? Vai lá em cima. Eu vou acabar com você, Ofinho. Você tem gapo, sabia? É que o meu gapo não tá funcionando hoje. Não, né? Mano, aquele boizão ali, será que a gente derrota ele na mão ou na lava mesmo? Vai dar TP, Ofinho. Eu tô aqui, Bento, já. Ai, daí quebrou aqui, Trevinho. O que quebrou? Ah, sai daqui, boizão. Tem dois, boizão. Boizão tem hack. Nossa, o boi tira a vida aí. Mano, o boi é muito forte. Caraca, acho que eu vou levar uns boidão desse papo, bebê, mano. Será que tem como levar? Não. Isso aí é muito legal, tá? Vamos ver. Proteção contra projéteis. Afiação cinco eu vou levar, tá ligado? Da hora. Tira lá pra baixo. Eu quero uma sandourada encantada, tá ligado? Esse que é o rolê, mano. Olha lá o tremo lá embaixo. Uh, na tremo. Tô. Deixa eu ver as coisas antes do ovo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vai acabar com você. Deixa eu ver as coisas antes do ovo. Deixa eu ver. Olha, um monte de coisas antes do ovo. Nossa, instant health, health boost 2, mano. Mano, isso daqui vai ser oito minutos. Isso é quebrado, tá? Cara, pega aí, ô filho. Pega tudo isso aí. Cadê você, mano? Aqui embaixo. Tem muita esmeralda. Vou destruir o sério. Não, Creeper, filho da mãe. O que aconteceu? Ele explodiu perto do baú que tinha coisa, mano. Ah, qual foi, Creeper? Tá, mano. Vamos farmar então nesses lugares, Trevinho. E aí a gente vai atrás das nossas frutas. Pode ser, mano? Pode. Tá, mano. A gente ficou comprando nas máquinas, galera. E agora tem bastante baúzinho. E agora ou nunca, Trevinho, pra gente pegar essas frutas. Demorou, mano? Eu confio, filho. Ah, peguei uma no ouro, se você quiser. Vou deixar aqui nesse baú. Nice, nice. No ouro, no ouro. Tá, vou pegar uns de prata e uns de ouro. Vai. E... Açougui-çougui! Aê! Nice! Peguei uma op, caso a gente queira. Tá. Peguei uma cague. Não sei se você quer. Vou abrir três. Eu fiz, não. Eu tô na minha. Eu deixei. Eu tô na minha, eu fiz. A gente não abriu lá ainda, galera. Depois a gente vai lá pegar. Vai, Trevinho. Ih. Uma fênix. Ah, tá. Uma touro. Uma bombo. Outra no ouro. Mas na bombo não é ruim, não, tá? E opi-opi, eu fiz. Opi-opi, mano. Meu Deus, você tá vindo opi, viu? Wara-wara. Mano, a wara-wara, Trevinho. Talvez é interessante, tá? É, a da... A furta da palha, mano. Talvez seja interessante. Não sei. Eu acho que essa é da perfuração de blindagem, eu acho. Então, eu também acho, tá? Tá. Quilo-quilo. Ah, roro-roro. Nada girafa. Nemes. Tá. Meu Deus, vai acabar. Moco-moco. Outra moco-moco. E uma gura, mano. E aí, Trevinho, e a sua, mano? Goro-goro e... Ah, Dick Dick, mano. Nossa, mas Dick Dick tem muita desvantagem. Nossa, peguei a da pata. Caraca, mano. A gente tá azarado, viu, Trevinho? Meu Deus. Nossa, mano. Tá, mas eu vou fazer uma coisa, então, já. O que que você vai fazer? Ai, cadê meu... Ai, tá lá no One Piece, eu acho. Calma. Calma. O One Piece, tá... Tá aqui. Aqui. Totem da imortalidade, Trevinho, mano. Ai... Mano, eu acho que eu vou comer, Trevinho. Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer, mano. Tá com medo. Vai mesmo? Eu tô com medo. Atei pra mim aqui, Trevinho, mano. Preparado? Deixa eu ver, deixa eu ver. Preparado, mano. Vai. Meu Deus. Não ativou o Totem. Oxe. Pera, não ativou o Totem. Não ativou... Ai, é que eu tenho muita vida. Pera, então bugou. É que eu tenho muita vida, tá ligado, Trevinho? Então, não chegou a... Comi o que? Mano, comi. Eu ganhei os poderes? Ganhei os poderes. Isso é muito roubado. Mano, você tá roubado agora, tá? Isso é muito apê, galera. É, pra usar os poderes, né, Trevinho? É, qual é a coisa? É o tiro. Mano, é o Fih. É, só o Totem, né? Que tem que tirar da mão, né? Pra não aparecer. Mano, isso é muito apê, Trevinho. Você tem noção disso, mano? Mano, é roubado demais, mano. Isso é invisível no meio da batalha. Mano, agora, Trevinho, a gente vai precisar tentar pegar as ruas pra você, mano. Você já escolheu qual você vai pegar ou não? Cara, isso é questão difícil. Mini, mini. Ou a do Pterodátil, mano? Cara, a do Pterodátil você não vai ganhar muita coisa mais não, Trevinho na moralzinha mesmo, tá ligado? Não. Vou pegar esse stonk, tá capaceiro. Eu acho que eu vou virar de mini, mini, hein? É, só tem um problema. Temos que encontrar mini, mini. Ah, e não temos, né? Não temos. Sabe o que é pior? Já jogamos fora nessa série aqui, mini, mini, tá? Verde. Ó, aqui, Trevinho. Essas vão ser as últimas boxes que, mano, é o ré, é o último, mano. É a última coisa que a gente tem. E se não vier, a gente vai ter que ficar aí na trás das vending machines, tá ligado? Tem que abrir mais as de madeira mesmo, né? Ó, abre a madeira. Aí, ó. Mini, mini. Mini, mini, né? Essa aqui é a pior de todas. Acho que é a da bandeira essa aqui. É, aqui você incentiva os outros. Ou seria interessante alguém tentar, a gente fica mais forte perto dela, sabia? Mas, acho que, não sei se é só nessa equipe que faz isso. Ah, talvez todos os players, não é verdade. Tá, Trevinho, quer ir lá ou não? Manda aí uns baúzinhos, Fim. Não pegou? É. Tá, te mandei um de cada, Trevinho. É o que eu tô tendo, mano. Mas, você... A ouro primeiro, provavelmente não. Nossa, like. Nossa, essa fruta é boa, tá? E eu fiquei sabendo que entraram nessa base pra roubar essa fruta, tá? Mentira. É sério. Pior que é sério. É a fruta de um Yonkou, Trevinho, mano. É de um Yonkou, mano. E a última aí... Mini, 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 nice! Caraca, você vai comer? Você vai comer? Você vai comer? Eu vou, mano. Vai fazer um boi. Vai, vai. Vai, vai. Tá. Eu não morri. Eu não morri. Eu nem gasto em um totem, mano. A gente tem tanta vida que nem gasto totem, Trevinho, mano. Como? Isso é muito tope, cara. Então, quer dizer que agora... Você é o almirante pequenininho? O mini almirante, Ovinho. Ah, ainda tem uns baús. Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui. Douro, douro, fruta da vela. Cuidado, que eu tenho a minha espadinha. Ô, aí pareceu o Minho, ou é que não tá saindo as partículas de você? Hã? Não, é quando eu vou. Ah, boa. Mas quando eu fico pequenininho, Ovinho, ó, aqui. Tô te vendo? Ai! Tô te vendo? Tá. Douro, douro. Deixa eu ver o próximo baú. Ah? Ah, não. Olha o que veio. Nossa, eu quase comia do Chopper, sem querer. Eu ia virar humano, né, de novo, né? Você não é bem que eu, é? Mano. O que é? Então, mas eu sou o tritão, né? Aham. Se eu como essa aí, será que eu viro humano, tipo... Ah, não sei. E eu consigo usar os poderes dos humanos? Cara, seria interessante testar, mas não sei, tá, viu? Não, eu não vou testar isso agora, não, mano. Zushi, zushi, mano. Fruta da gravidade, infelizmente. Já tem gente utilizando ela, galera. Então, eu não posso usar, mano. Tá, agora vamos lá o próximo. E tu! Ah, nique, o nique, o da pata, velho. Dá pra ver muito de longe, afim. Eu nem sei onde você tá. Não é nem zoeiro. Ah, acabei de ver, acabei de ver, acabei de ver. É meio confuso, né? É, só porque eu vi um rastro rosa atrás de você. E próximo! Ah, mago, mago, mano. Ah, filho. Tá, eu vou ter que decidir, Trevinho, qual fruta que eu vou utilizar, então, mano. Já que eu não vou utilizar a beta-beta, que é difícil ter uma armadura, eu vou ter que escolher outra, mano. Eu não sei, mano. Ai, ai, ai. Trevinho! Me decidi, mano! Mano, você sabe que é a decisão final, né? Mano, eu vou comer a opi-opi no mínimo. A opi? Por quê? Mano, por quê, Trevinho, mano? Eu já tenho uma fruta que é ofensiva, que é a mago. Eu não vou cair na escuridão do Alexei, tá ligado? Porque eu vou ter o poder da minha mago pra meio que nadar nela. Eu vou ter a fruta de ficar invisível, que vai me deixar muito stealth, então, mano, eu vou poder fazer muita coisa. E a opi, mano, vai ser a minha cartada final, Trevinho. Por quê? Eu vou ficar invisível, vou abrir a room. Ah, não. E vou usar o poder, o mestre, de pegar o coração, Trevinho. Então, mano, vai ser a minha cartada, tá ligado, mano? E a opi também, ela é bem OP. Eu tenho um totem que não gastou aquela hora. Ah, tá. Vamos lá, mano. Chega a hora, galera. Preparado? Preparado. 3, 2, 1, mandei a opi pra dentro. Então, não gastou o totem. Não gastou. Não gastou. Cara, eu tô de opi. Eu tô de opi, rapaziada, mano. Muito OP, mano. Eu vou deixar aqui. E, galera, isso funciona até em gente que tem haki, tá? Olha isso daqui. Legal, hein? Loguinho, na verdade, aqui, ó. Room. Ó, abri a room. Agora, Trevinho, pera. Eu vou ligar o haki, pera. Vou pegar isso daqui. Vou ligar o haki da imbuição. Pera aqui, Trevinho. Deixa eu ver. Vou usar em você, mas eu vou jogar fora depois, tá? Tipo, eu não vou, tipo... Beleza, peguei. Ah, será que você não consegue pegar? Ah, é por causa que é do mesmo time, eu acho, né? Ah, que a gente é marinheiro. Mas, mano, se Trevinho não fosse marinheiro aqui, galera, eu consegui meio que pegar o coração dele, tá ligado, mano? Não tem a gama K-knife, não, né? É a gama K-knife ou o M.A.S. que tira coisa, mano? É a gama K-knife. Ah, é o M.A.S. mesmo. É o M.A.S. mesmo. Ahn... Deixa eu ver. Calma. É o M.A.S. Tenho quase certeza, Trevinho, que é o M.A.S. Mas, mano, isso vai funcionar 100% no time inimigo. É porque você é marinheiro, a gente não se dá dano. Se eu ficar te batendo aqui, eu posso ficar o dia inteiro aqui te batendo. Porque eu não vou te dar um de dano, tá ligado, mano? O único poder que tira é aquele seu poder. Eu vou acabar com você. Me dá essa fruta aí, né, filho? É, me dê. Então, Trevinho, agora, mano, a gente vai ter um plano, mano. Qual? Lembra que a gente comprou as caixas lá? A gente vai lá farmar aquilo, mano, como se não tivesse amanhã, tá ligado, mano? A gente vai farmar até o Alexei voltar pro servidor, tá ligado, mano? Que aí ele voltou, um de nós vai ficar meio que vigiando ele, beleza, mano? Beleza. E agora, Trevinho, a gente tem duas frutas e três frutas. E eu acho que, mano, os piratas não têm chance nenhuma contra a gente, mano. Então, galera, agora eu e o Trevor somos os players com mais frutas dentro do servidor. E, mano, eu tenho certeza que com isso a gente vai ganhar essa guerra. Só se mandarem a gente tirar, né? Porque é um bug. Mas se não mandarem a gente tirar, eu tenho certeza que eu e o Trevinho vamos ganhar essa guerra.